Construir com todos os membros desta comissão uma pauta que seja realmente de diminuir as diferenças regionais do nosso país. A gente precisa fortalecer as agências do governo, a gente precisa colocar recursos específicos no orçamento da União para viabilizar a diminuição das diferenças sociais. Você tem uma comissão que trata de quase todos os assuntos pertinentes ao nosso país, você trata desde a reestruturação de uma agência e da liberação de recursos até o turismo do nosso país. Então, com certeza, a gente vai poder, dentro dessa linha, construir uma relação com o governo federal, com os governos estaduais, com os governos municipais, mas especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dessas regiões. A gente não pode tratar os desiguais como iguais. O sul e o sudeste do Brasil têm menos problemas e é mais atendido. E a gente precisa fazer com que o norte, o nordeste, o centro-oeste possa ter também do governo federal o tratamento adequado que lhe é de direito. A gente precisa integrar essas regiões, a gente precisa fortalecer no sentido de logística, no sentido da energia, no sentido da promoção do turismo, porque, com certeza, são esses fundamentos básicos que vão, com certeza, diminuir as desigualdades, gerar emprego e renda para a nossa população brasileira.